Vendido no índice, comprado no dólar, na stop corto, dólar mais uma, 6,5 pontos, índice querendo romper, vamos ver se vem, se bate ali naquela região, dólar já bagou 6,5 pontos, tem alvo até a VWAP, olha o dólar, 8 pontos no dólar, mais uma, índice, vamos ver se ele entrega aqui, índice tem alvo lá no 500, os dois estão subindo juntos, os dois estão subindo juntos, o dólar acaba de ficar positivo, 0,11%, estava negativo, juros querendo virar já lá na nossa grade de cotações, índice e dólar subindo juntos, o vendedor está aqui batendo no índice, vamos ver, índice andou muito pouco agora essa tarde, mas pegando os scalps ali, vem para o grupo VIP, vem para a sala do Zoom, dólar 8 pontos, bateu no underblock, ele não vai mais, índice estourando, já tirou a marcação ali, índice subindo, bola parou, vamos ver.